Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo punk, Matheus, canal Aula7. Entenda o que está realmente a acontecer com Estela de Carvalho e Preto Show. Mas antes de vocês ouvirem a própria notícia, nesta hora a beveta choraram sim. Agora vamos passar para a própria informação, onde vocês vão saber o que está em causa, o que fez com que Preto Show tirasse fotos tão próximo assim da Estela de Carvalho. Muitas pessoas ficaram a se perguntar, estavam já a desconfiar de um possível relacionamento. Mas nós do canal Aula7, como sabemos esclarecer tudo, já estamos aqui com a verdade e vocês vão saber agora. Na verdade o único motivo de Preto Show ter tirado fotos tão próximo assim da Estela de Carvalho é o fato de eles dois terem sido contratados pela mesma empresa. Uma empresa de moda que disponibiliza roupas. Então eles vão ser usados como modelos que estarão a expandir a imagem da empresa usando roupas que aquela empresa disponibiliza. Por isso não há nada entre eles dois. Preto Show só tirou essas fotos com Estela porque fazem parte da mesma empresa. Fizeram um contrato em conjunto. Mas ainda algumas pessoas estão a perguntar. Então se contrataram a Estela, por que que não contrataram o BV? Então estão a querer dizer que o BV não sabe vestir. Tinha que contratar sua mulher dele que sabe vestir. E procurar outro homem que sabe vestir. Deixem as vossas opiniões nos comentários. Pão que Mateus canal Aula7, let's get it.